Olá pra você que nos acompanha, notícia de última hora nesta segunda-feira, 8 de março, o ministro Edson Fachin do STF, em decisão monocrática, decidiu anular as condenações que envolvem o ex-presidente Lula, tanto no caso do triplex do Guarujá, quanto no sítio de Atibaia e também envolvendo o Instituto Lula. E com isso, o ex-presidente volta a ter os seus direitos políticos restabelecidos e, portanto, continuando esse cenário, Lula poderá ser candidato à presidência da República em 2022. Mais informações, entre em breve. Repórter Leandro Amaral.